Oiê! Eu sou a Lully Monteleone e hoje eu vou te levar para passear pelo Cabo da Roca e por Asinhas do Mar. Nós começamos aqui pelo Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental da Europa e é natural, né? Aqui tem muito, muito vento, gente, sempre. Esse pedaço está um pouquinho mais para baixo, então é o pedaço que menos venta, mas ainda assim é um vento absurdo. De qualquer maneira, a paisagem daqui é incrível e vale muito, muito a pena passar por aqui. Música 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 E aqui é o mirador onde você consegue ver a linha do mar com a piscina e a praia lá embaixo. Música 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 É muito, muito bonitinho, mas hoje está ventando muito comum, muito provavelmente vocês podem ouvir! E acabou que o sol se pôs à terra das nuvens e não no mar! De qualquer maneira ainda é muito, muito bonito! É um passeio bem gostoso para fazer a partir de Lisboa, dá para conjugar com o Sintra e com o Cascais também, que está tudo aqui na região, mais ou menos pertinho, e o ideal é fazer de carro, porque o transporte público para cá é meio complicado! Espero que vocês tenham gostado de visitar comigo o carro da Roque e as Linhas do Mar! Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana! Me segue no Instagram, que lá você consegue acompanhar as minhas viagens ao vivo! E claro, entra no blog também que tem sempre outras dicas lá! Beijo, tchau!